Na nossa conversa sobre as raízes gregas do humanismo, hoje nos cabe falar de dois grandes nomes da filosofia grega, que são Platão e Aristóteles. Eles viveram, produziram, fizeram filosofia no século IV a.C. Platão teve uma vida longa, viveu 80 anos, Aristóteles foi mais breve a sua vida, mas Aristóteles foi aluno de Platão, ainda jovem entrou na escola de Platão. Ambos têm uma visão muito própria e, ao mesmo tempo, eles conservam muito daquilo que a tradição anterior a eles lhes forneceu, especialmente essa ideia de que o homem tem a ver com o mundo todo, ou seja, o cosmos. Ele tem no ser humano uma espécie de microcosmos, um pequeno mundo e isso faz com que eles vejam esse homem justamente conectado com, seja com o tema da religiosidade, que a gente já falou, mas principalmente com o tema do logos. E com esse tema que quer dizer que o ser humano ainda não está pronto, ele será, a vida dele vai exigir dele uma educação. Então, por exemplo, em Platão, para isso tudo, como eu disse, para Platão, o ser humano é esse ser que, essencialmente, ele vive na cidade. A cidade, a comunidade, o viver em comum faz parte da essência humana. E essa comunidade que faz parte da essência humana, em Platão, existe dentro dele próprio. Infelizmente, a gente olha Platão como aquele que faz a cisão, o dualismo entre alma e corpo, mas, na verdade, Platão concebe o ser humano como um conjunto, um conjunto que tem a ver, seja com a razão, mas também com os afetos, mas também com a pulsão. E esse ser humano, portanto, ele, e aí Platão vai trazer uma tradição antiga para a sua concepção de ser humano, que é justamente isso que a vida e a existência humana não se encerra propriamente na vida terrena, mas a vida terrena deve espelhar a vida divina. Essa mesma esteira continua em Aristóteles, justamente porque Aristóteles, ele concebe o ser humano como esse ser feito de inteligência, o homem é um ser, um zoon logikon, ou seja, um sujeito que possui a fala, a fala, a linguagem, a característica do ser humano, mas ele também é um ser ético-político. É chamado a viver na cidade e aí na cidade, a cidade é o conviver que vai proporcionar o objetivo da vida humana para Aristóteles, o objetivo da existência humana, que é a existência feliz, a vida feliz. Essa vida feliz supõe o conhecimento e supõe que haja, portanto, um equilíbrio também com os outros elementos da vida, que não são só a razão. Por isso que, em Aristóteles, o ser humano também é um ser de desejo, ele é um ser que organiza, por assim dizer, toda a sua existência nessa vontade, ou nessa pulsão, ou nessa realização do desejo de uma vida feliz. Então, para Aristóteles, o ser humano é esse ser de desejo, mas é um ser também de paixão. Isso é interessante porque, para a gente, às vezes a gente tem uma visão dos gregos que eles queriam um mundo puramente ordenado, era assim, mas não era desconsiderando aquilo que o homem é. E no homem não é a sua razão, ele também tem desejo, tem paixão, tem vontade de realizar e essa realização pede justamente que a gente seja, que a gente seja gente que se dá conta desse conjunto, dessa harmonia que cabe ao ser humano não ser, mas buscar a ser.